Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Beluso Canho Nobre, galera, estamos de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso porque o canal Darko Subotin atacou novamente, cara, fazendo algumas produções acerca de Mortal Kombat 4, ó, linhas maravilhosas deveras interessantes aí na Unreal Engine 5. Nós já trouxemos alguns vídeos aqui deles trazendo os finais dos personagens do Mortal Kombat 4 totalmente refeitos aí e ele postou mais alguns vídeos, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês novamente o canal, pra vocês darem uma força lá, se inscreverem, deixarem um comentário, deixar um like, pra poder incentivar o trabalho do cara e mostrar essas produções que ele fez aqui também. Então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera, é uma regra do YouTube e se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, sem mais delongas, vamos trocar aqui a minha tela pra gente poder começar a ver aqui. Antes de eu tocar esse vídeozinho aqui, ó, da Kitana Bio-Rendered in Unreal Engine 5, é a bio da Kitana que mostra as informações da personagem no Mortal Kombat 4 renderizado na Unreal Engine 5, entendeu? Esse aqui que é o canal, meus amigos, ó, Darko Subotin, entendeu? Vocês podem procurar aí com esse nome no YouTube, tem esse íconezinho aqui também. Se inscrevam lá, velho, se inscrevam, acessem os vídeos, deixem um comentário, deixa o like lá, pra poder dar uma força pro trampo desse cara, que tá muito da hora, os materiais que ele tem feito aí dos Mortal Kombat clássicos. Então vamos lá, ó, pra vocês verem que da hora isso aqui, velho, que ele fez. Isso aqui é um render da Kitana, da bio dela do Mortal Kombat 4, feito na Unreal Engine 5, velho. Olha que perfeição que tá essa personagem se a gente comparar com o Mortal Kombat 4. Da forma como é, né, que a gente conhece, que a gente lembra aí muito bem, aquele negócio totalmente 3Dzão, poligonal e tal. Um negócio totalmente refeito, ó, tem até umas visões aí que muita gente vai ficar meio satisfeita de ver. E aqui a gente tem o textinho característico mostrando aqui a historinha dela no Mortal Kombat e tal. Mano, só prestem bem atenção nos detalhes do rosto, principalmente próximo aqui assim, ó. Olha só que da hora, a texturização da pele da personagem aqui e tal, olha que muito louco, cabelo, os olhos e tal. Ó, nossa, velho. Nossa, é um trabalho muito sensacional pra um cara que tá fazendo um treco desse aqui sozinho, entendeu? A gente tem um pouco mais de movimentação da personagem. A outfit dela tá muito da hora também, que é a roupa no caso, né? Sério, ó, ficou um trabalho espetacular. Mais uma vez do Darko Subbotin. Inclusive, quem não tiver visto, cara, as partes finais dos personagens do Mortal Kombat 4 que ele fez, ó, igual tá aqui, ó. Acabou de aparecer como sugestão. O Scorpion's Ending Remade em Unreal Engine 4, tá? Ele tá fazendo Unreal Engine 4, até falei errado no início. Porque isso daqui ele fez na 5. Os outros que ele tá fazendo aqui é tudo na 4, os finais dos personagens, entendeu? E aí, aproveitando, podendo até mais uma divulgada no trampo do cara, ele tem um Instagram também, que eu vou até mudar aqui agora pra vocês verem, onde ele postou uns renders que ele fez da Kitana e da Milena na Unreal Engine 5 também, cara. Olha só que muito louco. Deixa eu até dar um zoomzinho maior aqui pra vocês enxergarem melhor. Deixa eu ver se vai ficar bom aqui na tela pra vocês. Não, não fica muito bom não, mas aqui acho que já dá pra poder enxergar bem, ó. Olha só os detalhes aqui também da Milena, cara. Muito legal, muito legal na Unreal Engine 5. Passando aqui, a gente tem uma foto um pouco mais próxima da Milena, ó. Minha câmera tá até um pouco na frente, mano. Eu vou até tirar ela aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor, ó. Pra não ficar atrapalhando. Olha só que da hora os detalhes, novamente, que eu falei, né? Da pele, da máscara aqui, a textura da máscara. Dá pra gente poder ver essa texturização aqui. Uma parada mais rústica, mais de cor, assim, parece. A cor também tá muito da hora. A máscara revestindo aqui o pescoço dela também. Mano, o cara fez um trabalho espetacular. E, novamente, aquela foto, aquela visão que muita gente vai curtir ver aí. Que eu tenho certeza que vai, rapaz. Muito, muito sensacional. O Darko Subotin, realmente, ele tá de parabéns, meus amigos. Então, assim, quero muito ver o que mais ele tem pra trazer pra nós. Desse trampo dele agora, trazendo aí a Unreal Engine 5. Nesses finais de personagem que ele já tem feito do Mortal Kombat 4, entendeu? Inclusive, meus amigos, o último que ele fez aqui, ó, foi esse do Jax, agora refeito na Unreal Engine 5. Porque se a gente for olhar aqui, ó, os outros vídeos, como a gente tinha visto lá antes, né? Aqui, ó, deixa eu até vir em vídeos pra vocês verem no canal dele, que dá pra ver melhor também a capa e tudo bonitinho. Ele tava fazendo todas elas, ó, na 4, ó. Tá vendo? O final do Sub-Zero, da Tânia e tudo mais. E esse aqui foi o primeiro que ele tá trazendo na Unreal Engine 5, sacou? Então, velho, olha só que perfeição que tem esse negócio aqui, feito na Unreal Engine 5, velho. Nossa! Uma risadinha. Essa é o Major Briggs, come in, Sonia, na sua garota. Come in, Major Briggs. Essa é o Lieutenant Sonia Blade. Uou! Nossa! Nossa, esse Jarek, mano. Que cara, pilantrinha. Sonia, esse é o Jax, na sua garota. Sonia... Uma risadinha, mano. Vai em algum lugar, Jarek? Jax! Eu achei que você ia... Eu achei que eu estava, o que? Deu? Como que meu cartão foi tirado de cima? Eu me desculpe, Jax. Por favor, não me desculpe. Espera, eu prometo. Muito bem, Jarek. Você não pode me desculpe. Você tem que desculpe. Você tem que me desculpe. Você tem que me desculpe. Espera, espera. Isso é brutal. Você não pode fazer isso. Desculpe, Jarek. Isso não é uma brutalidade. Isso é uma fatalidade. Vamos lá! Vamos lá! Que esses outros vídeos que ele trouxe dos finais dos personagens, né? Na Unreal Engine 4, que também está espetacular. Cara, acessa o canal do cara aqui. Eu vou deixar o link aí no comentário fixado pra vocês acessarem, assistirem lá, todos esses conteúdos aqui, deixar um comentário, deixar um like, porque esse tipo de trabalho aqui, velho, eu acho que ele tem que ser sim prestigiado, porque deve dar um trampo filha da mãe pro cara construir um negócio desses aqui pra nós. Ainda mais pra gente, né? Que é fã de Mortal Kombat, a gente gosta demais dessa franquia. Então, ver esse tipo de conteúdo aqui, assim, que o cara faz com muito carinho, olha só isso aqui, velho. Eu acho que a gente realmente tem que apoiar, deixar um comentário ali, fazer um incentivo pro cara pra ele poder trazer cada vez mais pra nós. E eu acredito que ele deve trazer da Milena também, como vocês viram lá no Instagram dele, ele fez um render da Kitana e da Milena já na Unreal Engine 5. Então, ele deve trazer também da outra personagem aí pra nós, pra gente poder ver em termos de movimentação, como é que ela tá e tal, nessa Engine também. Assim como essa questão das informações, que eu acho muito legal, velho, porque a tela era uma imagem estática, né? Que a gente lembra ali no Mortal Kombat e mostrando as informações. Aqui não. Aqui ele fez uma parada diferente. A personagem, ela vai se movimentando e tal. Tem aquela animaçãozinha da hora e o textinho do lado pra gente poder ler. E aí, no final, ele dá um close dela bem no centro da tela. Então, assim, realmente muito criativo, muito da hora. Acessem lá o canal do cara, meus amigos, por favor. Vamos lá dar uma força pra ele, incentivar ele pra ele trazer mais conteúdos desse aqui pra gente. E é claro que à medida que for saindo lá, mano, a gente vai trazendo aqui, caso alguns de vocês não vejam, pra poder realmente incentivar esse trampo que ele tá fazendo, pra ele poder trazer mais conteúdos clássicos desse aí pra gente. É a mesma coisa que a gente tá fazendo com o Mortal Kombat Trilogy Remake, velho, que a galera tá criando aí. A gente sempre traz informações aqui pra vocês, né? De novidades e tudo mais, como é que tá o projeto. A gente vai trazendo desse cara aqui também porque merece, mano. Parabéns aí, o Dark Subotin. Realmente tá muito da hora essa construção da Kitana aqui, né? Essa tela de bio da personagem feita no Real Engine 5. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo também nos comentários o que vocês acharam. Se já se inscreveram lá no canal do cara, se deixaram um comentário, deixaram um like. Bora lá dar aquela força gostosa e verdinha do Melo, viu, pessoal? Vou ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês. Até mais e fuamos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho